E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas Pagano, oceanógrafo da Hidromares. Oi, meu nome é Paola, eu sou da área de marketing da Hidromares e já vai fazer 5 anos que eu estou na empresa. Mas tenho participação ativa aqui dentro da casa há mais ou menos uns 6 anos. Minha caminhada cruzou com a da Hidromares quando eu fazia estágio na praticagem e eu estava tendo algumas noções introdutórias de batimetria, tanto sensor multi-fecho como mono-fecho. Em um desses dias de estágio eu fui convidado a participar de uma manutenção preventiva nos correntômetros que a praticagem tinha dentro do Canal de Santos. Eu fiz esse acompanhamento junto com três rapazes que eu fui descobrir que trabalhavam para Hidromares. A partir desse dia eu comecei a fazer contato com esses rapazes e fui convidado posteriormente a trabalhar como freelancer algumas vezes. Depois dessas vezes, pelo menos eles gostaram do serviço, eu fui convidado a ser estagiário aqui na casa. Eu entrei em setembro de 2017 e já foi um desafio praticamente criar essa área da empresa. Eu assumi a responsabilidade de marketing inteira, desde estratégias, eventos, marketing interno em conjunto com a RH até a criação de conteúdo e design da marca. Quando vocês se perguntam quem está por trás das redes sociais respondendo as suas perguntas, sou eu mesma. Desde 2017 estou efetivado na Hidromares, venho ganhando algumas responsabilidades cada vez mais e a partir dessa data eu comecei a liderar campos como oceanógrafo responsável, participar de diversas instalações, manutenções emergenciais, boia, baliza, trabalho em terminal e cada vez mais adquirindo experiência. Nesses anos eu fui me desenvolvendo na área em conjunto com a Hidromares e eu já vivi várias fases aqui dentro da empresa. Inclusive eu já estou quase com o meu diploma de oceanografia. Eu acredito que dentro do marketing o mais desafiador são as execuções das estratégias para alcançar os índices desejados. Além disso, os eventos presenciais, internos ou externos, quando são de grande porte, vêm com um desafio muito grande e requer todo o cuidado para que saia tudo corretamente. Por exemplo, este ano, alerta de spoiler, nós vamos estar no Congresso Latino-Americano de Portos, um evento internacional que acontecerá aqui em Santos e eu tenho certeza que será um sucesso. Esse período foi muito interessante para um crescimento individual, para um crescimento pessoal, como profissional, como oceanógrafo e ele culminou com o crescimento também da empresa, realizando um número de instalações gigantescas, um crescimento exponencial e, obviamente, alguém tinha que ir lá e adquirir horas de campo, horas de embarque, números de instalação. E, nesse caso, atualmente, eu sou oceanógrafo de campo com maior número de instalações, maior horas de embarque, maior horas de manutenção. porém, por conta de uma questão logística dentro da empresa que está sempre buscando atualizar, eu estou sendo deslocado, justamente por conta dessa experiência em campo, estou sendo realocado para poder fazer o suporte dessa equipe que está vindo forte também e logo, logo vão passar esses números e eu vou ficar aí só para a história, mas eu faço parte já dessa história. Esses cinco anos aqui, parecem que já foram muito mais por tanta coisa que foi vivida. O desafio aqui na empresa é diário. Quando eu estava começando, o desafio era embarcar, conseguir completar uma manobra sem passar mal. Depois que a gente começa a acostumar, a ficar tranquilo no barco, a conseguir acostumar com a manobra, a gente vai começando a criar novos desafios, a aprender, a configurar novos setores. Bom, espero que vocês tenham gostado da minha história, mas aqui atrás tem muitos outros com histórias também fantásticas. Valeu pessoal, obrigado e bora para outra. Espero que tenham gostado de saber um pouco da minha história e quem será que eu vou convidar para o próximo vídeo, hein? Até lá!